E a semana foi marcada por ruídos políticos crescentes, que aumentaram o medo de ingerência política em estatais e empresas que a União tem posição relevante. O presidente Lula disparou críticas para todos os lados, contra acionistas da Petrobras, contra o mercado financeiro, contra a Vale, contra o presidente do Banco Central. Nos Estados Unidos, a revengência entre Trump e Biden para a eleição de presidente dia 5 de novembro foi confirmada. Quem seguiu o imparável foi o Bitcoin, que bateu um novo recorde de 73 mil e 800 dólares, mas voltaram a falar que parece uma bolha especulativa. O Ibovespa subiu, caiu e fechou a semana praticamente no zero a zero. Leve queda aos 126.741 pontos. Enquanto o dólar voltou a subir um pouquinho, voltou a valer 5 reais. Vamos para os pontos que eu separei para o nosso sextouro de hoje. Primeiro ponto, novela Petrobras. Depois de despencar 10% na sexta-feira, com a não distribuição de dividendos, as ações da Petrobras começaram a segunda-feira subindo. Depois que o presidente Jean Prats disse que ainda poderia distribuir metade do valor dos dividendos. Mas às quatro da tarde foi a hora uma entrevista do presidente Lula no SBT e a Petro caiu. O presidente Lula disse que a Petro não tem que pensar só nos acionistas, mas sobretudo nos brasileiros. E que tem um compromisso com o povo de reduzir o preço do combustível, da gasolina, do gás de cozinha e do óleo diesel. E continuou aumentando o tom. Disse que o mercado é um dinossauro voraz, que quer tudo para ele e nada para o povo. Se é, abre aspas, se eu tiver que atender apenas a choradeira do mercado, você não faz nada. Na terça-feira saiu uma notícia que a Fazenda vai indicar um conselheiro para a Petrobras. E as ações subiram. O racional é que ele deve ser a favor do pagamento dos dividendos para ajudar nas contas públicas. Nesse dia, a Petro negou que prometeu ou sinalizou que ia distribuir os dividendos extraordinários lá num evento com analistas em Nova York, como tinha saído no valor. Na quarta-feira, saiu a informação de que o governo estudava a criação de um fundo com os dividendos não distribuídos para investimentos e não para os acionistas. E as ações caíram. Mas na quinta, a informação foi negada. As ações subiram. Na quarta noite, o dia anterior, o presidente postou um textão no X, o ex-Twitter, dizendo que a decisão de não distribuir os 43 bilhões de reais de dividendos realmente foi orientada pelo Lula. Mas que isso não era interferência. Já que a estatal é uma empresa de capital misto e a União tem a maioria dos conselheiros. São seis. Que rolo, né? Segundo ponto, novela da Vale. Se não bastasse a forte queda do preço do minério de ferro esse ano, 30%, a Vale, assim como a Petrobras, sofreu com ruídos políticos. Um conselheiro pediu demissão e acusou o conselho de conduzir o processo de sucessão da liderança da Vale de forma manipulada e de sofrer evidente e nefasta influência política. O mercado vinha acompanhando há semanas a tentativa do governo de interferir na gestão da empresa, que incluía a indicação do ex-ministro Guido Mântega para a presidência da companhia. Diante da oposição dos conselheiros não ligados ao governo, Mântega acabou anunciando que não era mais candidato ao cargo. Depois da desistência do Mântega, um, o conselho decidiu que o atual presidente Eduardo Bartolomeu fica até o fim do ano. Dois, vai escolher um executivo para o cargo com a ajuda de uma consultoria externa. E três, o presidente Lula não poupou a Vale das suas pesadas críticas. Ele disparou. A Vale pensa que é dona do Brasil e sinalizou que quer a empresa ajudando nos programas de investimento do governo, como tem tentado fazer na Petrobras e nos bancos públicos. Quatro, o Ministério dos Transportes notificou a Vale cobrando R$ 25 bilhões e R$ 700 milhões relativos a concessões de ferrovias que foram renovadas antecipadamente no governo Bolsonaro. Agora, o governo Lula estuda colocar Mântega no Conselho da Braskem. Terceiro ponto do sextorno e hoje, Lula retoma ataques a Campos Neto. O presidente Lula voltou a atacar Campos Neto, chamando de esse cidadão e o responsabilizou pelo atraso econômico do Brasil. Ele disparou, não tem nenhuma explicação, o juros da taxa Selic está a 11,25% ao ano. Não existe nenhuma explicação econômica e inflacionária. Não existe nada, a não ser a teimosia do presidente do Banco Central e manter essa taxa de juros, fecha aspas. Nesta semana, o Banco Central do Brasil ganhou o prêmio de melhor Banco Central do mundo, pela revista Central Banking, conhecida por monitorar e avaliar bancos centrais do mundo todo. A publicação citou a rapidez que o Banco Central agiu para conter a inflação depois da pandemia e a sua autonomia. Abre aspas, o banco cumpriu seu mandato de forma exemplar, apesar das pressões externas. Vale lembrar que nos três anos que o Roberto Campos Neto está no comando do Banco Central, além dessa premiação, o próprio Campos Neto foi eleito o melhor banqueiro central do mundo três vezes. É tricombiano no mundo. A gestão de Campos Neto termina em dezembro deste ano. Quarto ponto, boas notícias na economia real. Três indicadores econômicos de janeiro mostraram uma economia brasileira mais forte do que o esperado. As vendas do varejo avançaram 2,5% quando o esperado era uma alta de só 0,2. É o primeiro crescimento de vendas significativo desde setembro. Os serviços aumentaram 0,7% quando o esperado era uma queda de 0,4. E os números do Caged mostraram que o país criou mais 180 mil vagas com carteira assinada em janeiro. Mais do que o dobro dos 85 mil que eram previstos. Os dados sugerem que a atividade econômica pode voltar a surpreender esse ano, como vem surpreendendo nos últimos anos. Mas, por outro lado, isso pode complicar a vida do nosso Banco Central. Uma economia mais forte pode gerar mais inflação e impedir cortes mais fortes na taxa básica de juros. A Selic, quinto ponto, Bitcoin bate novos recordes nessa semana. A principal criptomoeda do mercado chegou a valer 73 mil e 800 dólares, puxada pelas entradas maciças de dinheiro nos ETFs de Bitcoins. Fundos de Bitcoins negociados em Bolsa. Eles já captaram 100 bilhões de dólares. E isso é dinheiro novo de pessoas que não investiam nas plataformas. Agora elas podem investir nas suas próprias corretoras. É só comprar cotas dos ETFs que, e eles, os fundos, compram as Bitcoins. O valor de mercado do Bitcoin chegou a 1,4 trilhão de dólares no total, se tornando o terceiro maior ativo do mundo, ultrapassando até a prata, que atualmente toda a prata do mundo vale 1,382 trilhão de dólares. Mas hoje, sexta-feira, o Bitcoin caiu bastante e a prata retomou o terceiro lugar como ativo o terceiro lugar de valor. Mas o estrategista-chefe do Bank of America se juntou ao Banco Central Europeu e lembrou a todos que as criptos têm várias características de uma bolo especulativa. O ano no lance. E pra semana que vem tem super quarta com decisão de juros do Brasil e dos Estados Unidos. Na terça-feira tem decisão de juros no Japão. Na quinta-feira tem decisão de juros na Inglaterra. Na China também tem decisão de juros. E na Europa vão sair dados da inflação. Eu sou o Pablo. Boa noite e um lindo fim de semana, hein, família? Vai, Torinho! Vai, Torinho! Economia no Contexto Certo Certo!